Um levantamento do Laboratório de Estudos de Feminicídio da UEL mostra que em 2023 foram registradas 69 mortes violentas de meninas de até 14 anos no Brasil. Já em 2024, até o fim do mês de fevereiro, foram 18 registros. Casos como o da menina Eduarda Shigematsu, assassinada aos 11 anos de idade em Rolândia em 2019. O júri popular seria realizado ontem, mas foi suspenso pela quarta vez. Silvano Breto tem os detalhes. Cid, levantamento que preocupa, né? Que levantamento que foi feito pelo Laboratório de Estudos de Feminicídio da UEL, então, apontou que no Brasil houve 69 casos de feminicídio de meninas até 14 anos em 2023. Entre eles, 13 foram tentados, 56 consumados. Ainda os dados mostram que 5 feminicídios infantis foram registrados aqui no Paraná. Um deles tentado e 4 consumados. Já em 2024, até 29 de fevereiro, o Les Fem registrou 18 casos no Brasil. 7 consumados e 11 tentados. No Paraná, no mesmo período, foram 2 feminicídios tentados. Eu converso agora com a Marta Ramírez Galves, que é diretora do NES, e fala a respeito da preocupação desses números. Marta, boa tarde. É muito preocupante. Os números são altos de feminicídios aqui na nossa região. Boa tarde, Brito. Os números do feminicídio em todas as faixas etárias é muito alto. Se a gente for pensar a proporção, o número de feminicídios de crianças, de meninas, é menor. Mas ele é muito preocupante. Apenas agora, o Les Fem está fazendo um tipo de levantamento que complementa os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são nacionais, e que mostra que o feminicídio acontece em todas as faixas etárias, inclusive meninas entre 0 e 11 anos, menores da idade. E os números são preocupantes, sim. A ideia de nós fazermos esse levantamento e pedir para o Les Fem, o Laboratório de Estudo de Feminicídio da Universidade Estadual de Londrina, é começar a focar também em um tipo de dados mais qualificados, que permitam ter uma compreensão mais abrangente do fenômeno, para que a gente consiga estudar, compreender e formular políticas para a prevenção desses feminicídios. A gente tem um caso que chocou a região, que aconteceu em 2019, da menina Eduarda Chigematsu, na época com 11 anos, do qual o pai dela é acusado da morte. E, mais uma vez, esse julgamento foi adiado. Foi adiado pela quarta vez. Se a gente considerar, desde o momento em que aconteceu o crime, o feminicídio da Eduarda, até a primeira data do julgamento, se passaram dois anos. Agora, entre a primeira data e agora, o dia 7, já são dois anos. Então, são dois anos de adiamentos, que faz com que, no total, nós tenhamos cinco anos, desde esse feminicídio até agora, sem nenhum tipo de solução. Solução, digo, em termos de um fechamento do caso, de aplicação da justiça. Os casos de feminicídio, alguns acontecem com mais agilidade, outros têm mais demora. Vocês acreditam que a justiça está sendo mais rápida que antigamente ou não? A gente tem de tudo, né, Brito? A gente tem casos que estão sendo julgados, que, no entanto, aconteceram antes de 2015, ou seja, antes da lei do feminicídio. Temos casos que são muito mais céleres, acho que em função do impacto social, também porque nós precisamos de respostas em todos os níveis, e dentre eles, é uma resposta da justiça que traga algum tipo de fechamento desse caso que deixa feridas tão grandes, né? Então, eu acho que esses casos que têm um maior impacto social, eles são resolvidos de maneira mais rápida. Mas eu queria lembrar não só da Eduarda, mas também da menina Sara, de 9 anos, né? Que foi um caso que nós acompanhamos também de feminicídio de menina com estupro, uma menina de 9 anos. Eu acho que nós precisamos lembrar sempre dessas vítimas, não podemos colocá-las no esquecimento. E o papel, né, do Observatório de Feminicídio Londrina, o NES, e também aqui do Centro de Estudos da UEL, que fala também a respeito do feminicídio, traz à luz esses casos para cobrar que a justiça realmente seja feita. É, a função do observatório, o observatório surge, né, como uma organização da sociedade civil e de controle social, porque nós temos dentro da democracia a possibilidade de nós, como cidadãs, né, participar e verificar que as leis estejam sendo cumpridas, verificar que, por exemplo, se noticie problemas, assassinatos de feminicídio, numa outra perspectiva que não seja uma revictimização, né, que não seja uma culpabilização das mulheres que são responsabilizadas no senso comum pelas suas próprias mortes, inclusive de crianças, né. No caso da Eduarda, nós temos que os advogados pediram na reconstrução do crime para testar a hipótese dele de que Eduarda tinha se suicidado, né. Foi um dos argumentos para adiar, para fazer o segundo adiamento. Então, nós precisamos, né, como entidade da sociedade civil engajada, né, com esse tipo de causas, digamos, dar luz a isso de uma maneira que não seja espetaculosa, mas de uma maneira que procure e busque a solução e a formulação de políticas públicas, a prevenção e medidas que possam ser tomadas a prazo imediato, a prazo médio e a prazo longo. Muito obrigado pela atenção. Tá aí, Cid, é um assunto que chama a atenção, que preocupa, mas é esse trabalho, né, do Observatório de Feminicídio que ajuda a trazer essas situações para o público para que a justiça realmente seja feita.